Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe. Trabalhando pelos direitos dos policiais civis. Bom, e nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios do Balanço Geral o policial civil Fábio Diniz, que além de ser meu xará, temos praticamente a mesma altura. Fábio, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Bom dia. Bem. É um prazer tê-lo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Momento Simpol. Bom, as pessoas sempre perguntam como atua um policial civil. Qual é a atuação de um policial civil? Então, Fábio, é importante um espaço como esse porque o trabalho da polícia civil muitas vezes é discreto. Quando a gente pensa num trabalho de combate à criminalidade, a gente sempre pensa, a gente sempre vê aquele trabalho ostensivo nas ruas. E muitas vezes as pessoas esquecem que a apuração de crimes que ocorrem no silêncio, por exemplo, vou dar um exemplo, abuso de vulneráveis, fraudes bancárias, crimes cibernéticos, apuração de um crime de homicídio, isso se dá com o trabalho de investigação. E é assim que trabalha o policial civil, apurando, investigando os fatos. E como isso acontece? Muitas vezes, quando as pessoas vão até a delegacia, passar para a polícia, passar para o Estado essa informação do cometimento de um crime, é a partir desse momento que o policial civil começa a atuar. A gente registra o BO e a partir desse momento a gente começa a apuração do crime, através de bancos de dados e levando isso até o poder judiciário. E como isso é feito? Naturalmente, uma pessoa vai apurar as provas? Não. Hoje, no nosso quadro da polícia civil, a gente conta com profissionais das mais diversas especialidades. Então, o crime cibernético, hoje a nossa formação acadêmica passa por direito, por ciência da computação, por assistência social. Então, lá no DAGV, vai ter um policial civil qualificado, especializado para trabalhar com aquele crime, com aquela vítima. E é dessa forma que os policiais civis trabalham. Você falou em crime cibernético, há cada vez uma frequência maior dos crimes praticados através da internet, dos golpes, enfim. E é importante saber que tem lá um grupamento de polícia, um grupo de policiais civis treinados, preparados para investigar esse tipo de crime. Exato, exato. Como eu falei, é um trabalho multidisciplinar. Então, nos diversos departamentos da polícia civil, homicídios, DRCC, que é a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, no DAGV, existe especialidade de formação. Então, a gente sempre coloca o policial com formação na área de informática para atuar nos crimes cibernéticos, na área de assistência social para trabalhar no DAGV e assim sucessivamente. Para isso, é importante que o cidadão, a cidadã, procure a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, porque sem o boletim de ocorrência, a polícia não tem como começar uma investigação. Agora, Fábio, qual é a diferença entre o trabalho do policial e o trabalho do escrivão? Então, Fábio, desde a promulgação da Constituição Federal, os órgãos de Estado vêm passando por uma evolução e vêm se consolidando. A polícia civil acontece da mesma forma. Como é que a gente está evoluindo? Recentemente, no final do ano passado, foi aprovada uma lei que unifica os cargos de agente escrivão. Hoje, a gente prefere falar que é um investigador de polícia. Por quê? Como eu falei anteriormente, essas diversas especialidades, a gente trabalha tanto na investigação interna, quanto na investigação externa. Quando o cidadão chega até a delegacia, o trabalho de investigação já começa ali, na própria delegacia. Quando é preciso investigação de campo, há investigação de campo. Então, hoje nós somos investigadores completos. Fora isso, a gente também trabalha na área administrativa, na área de gestão. Por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, hoje, o assessor jurídico é um escrivão de polícia. A diretora de planejamento da Secretaria de Segurança, hoje, é um agente de polícia. Então, essa multidisciplinariedade da polícia civil faz com que, hoje, nós sejamos investigadores completos. Então, a figura de agente de escrivão está entrando em extinção. Ou seja, o caminho é para você ter a figura do policial civil, do agente de polícia civil. Agora, os números, Fábio, os números têm mostrado uma queda nos índices, por exemplo, de homicídios, de furtos. São números favoráveis ao Estado de Sergipe, principalmente em função da atuação das forças policiais. Uma polícia civil que tem um bom desempenho, destaque nacional pelo desempenho. A nossa polícia é uma polícia que tem destaque nacional pelo seu trabalho. Em termos de valorização, isso é proporcional? Ou seja, o policial é tão valorizado quanto ele tem trabalhado em favor da sociedade? Então, Fábio, toda essa revolução que eu falei, a gente tem percebido que não tem sido acompanhada. Com a retribuição remuneratória. A gente, culturalmente, o país, o Nordeste, o Estado, culturalmente, por questão histórica, valorizou sempre muito a figura do delegado de polícia. E por isso que eu falei agora, todo esse trabalho investigativo que é feito pelos agentes e escrivãs de polícia, futuramente, oficiais e investigadores de polícia, não está sendo valorizado da mesma forma. A gente sabe que é um trabalho contínuo de construção de um governo, mas a gente chegou em um ponto em que os policiais querem ajudar o governo através da resturação. É algo que já vem ocorrendo em todo o país, vários estados têm passado pela resturação. E, como eu posso dizer, a resturação vai caminhar junto à valorização. Da mesma forma que a gente vai trazer uma modernização para a polícia, a gente espera que, dessa forma, a valorização, com caráter remuneratório, também venha para a base da polícia. O Simpol tem dialogado com o governo. Ontem, por exemplo, eu conversei com o governador numa emissora de rádio, perguntando a ele sobre reajuste salarial dos servidores. Ele disse que pretende enviar até o final do mês algumas categorias, o PCCV, para a Assembleia Legislativa. Especificamente em relação aos policiais civis, como é que está esse diálogo com o governo? O governador tem se demonstrado interessado em valorizar os policiais civis. É um discurso que ele vem desde quando ele era candidato. Ele tem deixado as portas abertas. A gente tem interlocutores entre o Simpol, por exemplo, e o governo. A gente gostaria bastante de ter uma linha mais direta com o governador, mas ele tem se mostrado disposto a atender os preços do PCCV. Mas para o policial civil que está nos acompanhando agora, algo de concreto ou até agora apenas a discussão? A gente está em discussão ainda. Mesmo a negociação está ocorrendo, nós temos informações que o governo vai começar a apresentar números para a categoria. Nas próximas semanas a gente está no aguardo. Então vamos aguardar. Fábio Diniz, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do Balanço Geral. Obrigado também, Fábio, pelo espaço. Lembrando a você que na próxima terça-feira a gente vai ter mais um Momento Simpol aqui no Balanço Geral. Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe. Trabalhando pelos direitos dos policiais civis.